Rádio TV Mundo Novo Oi gente, esse é o Colhendo Receitas, eu sou a Tabata e hoje a gente vai fazer uma receita com uma planta que é uma punk uma planta alimentícia não convencional e é o peixinho, hoje nós vamos fazer o peixinho frito essa receita do peixinho é uma receita vegana, mas hoje a gente vai fazer também uma maionese que não é vegana mas você pode fazer o molho da sua preferência se você quiser aí na sua casa mas eu vou ensinar vocês fazerem uma maionese deliciosa para comer com esse peixinho frito Música 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 Vou passar debaixo também. Sensacional. Só falta cervejinha. Nossa, está muito bom. Esse foi o Colhando Receitas, um programa da Rádio TV Mundo Novo, que vai ser transmitido toda terça-feira às 19h no site do Condô, depois do Jardim das Delícias. Acesse convidou.org.br E na semana que vem a gente vai ter um bolo de banana e um cafezinho bem gostosinho. Beijos, até lá. Rádio TV Mundo Novo 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 Rádio TV Mundo Novo